Capítulo 11 Apresentando Jimmy O mês de agosto veio e trouxe várias surpresas e mudanças, exceto para Nancy, que desde a chegada de Poliana não se surpreendia de mais nada. A primeira novidade foi o gatinho. Poliana havia encontrado na rua um pobre gatinho que miava com desespero. E indagou do dono pelas vizinhanças e afinal levou-o para casa, onde explicou a Miss Polly. E fiquei muito contente de não encontrar o dono, porque estava louca por trazê-lo para casa. Gosto de gatos e tinha certeza de que a senhora deixaria que ele ficasse aqui. Miss Polly olhou para aquele triste molambo de vida que a menina tinha nos braços e fez uma careta de nojo. Ela não gostava de gatos, ainda que lindos, de perfeita saúde e levadinhos. Xi, que porcaria, Poliana! E ainda por cima doente, está com sarna. Bem sei que está doentinho, disse a menina, em tom caricioso, olhando-o nos olhos amedrontados. E está a trêmulo de susto, porque não sabe que vamos ficar com ele e tratá-lo muito bem. Não, ninguém fará isso, declarou Miss Polly com ênfase. Sim, sim, replicou Poliana, não compreendendo as palavras da tia. Eu o farei e já disse a todo mundo que ficaria com ele até que o dono aparecesse. E tinha certeza de que a senhora iria ficar contente de ter aqui o pobrezinho. Miss Polly abriu a boca e tentou insistir na negativa, mas não pôde. O estranho sentimento de incapacidade para resistir, que começou a conhecer desde a entrada de Poliana em sua vida, empolgou-a novamente. Eu sabia, sim, continua a menina com a fisionomia radiante. Sabia ser impossível que a senhora consentisse em deixar a pobre criaturinha pelo mundo, a me ar com desespero, em procura de casa, a senhora tão boa que me tomou aqui, foi como respondi a Mr. Ford, quando perguntou se a Miss Harrington me deixaria conservar o gato, porque eu ainda fui feliz, tive o socorro das damas da auxiliadora, e ele não tem ninguém no mundo. Eu sabia que a senhora ia consentir, concluiu correndo para fora da sala. Mas, Poliana, Poliana, eu não, murmurou ainda Miss Polly, enquanto a menina já na copa gritava para Nancy. Nancy, Nancy, veja este lindo gatinho que Tia Polly vai criar aqui comigo. Miss Polly, que detestava gatos, ouviu-a e deixou-se cair numa cadeira, assoprando, mas já sem forças para resistir. No dia seguinte, foi um cachorro ainda mais sarnento e mais magro que o gatinho, e também encontrado na estrada. Miss Polly, com grande espanto de si própria, viu-se transformada em um anjo protetor. Papel que Poliana lhe atribuiu à força. Embora ela igualmente detestasse cães, tentou resistir, mas não pôde. Aquelas fraquezas da tia animaram a menina a vir uma semana depois com outra novidade. Um menino maltrapilho que ela queria, a todo custo, colocar na casa. Mas, dessa vez, Miss Polly resistiu. O caso foi assim. Poliana havia levado de Aléia a Mrs. Snow, que já estava muito sua camarada. Essa amizade começara na terceira visita de Poliana, logo depois de haver ensinado o jogo a doente. Mrs. Snow estava praticando e jogava muito mal ainda, porque tinha passado tantos anos a aborrecer-se sistematicamente, que não lhe era fácil agora cultivar o contentamento. Apesar disso, graças à insistência da menina, que corrigia com risadas gostosas os enganos cometidos por Mrs. Snow, ia fazendo reais progressos. Naquele dia, por exemplo, com grande satisfação de Poliana, a inválida dissera que estava contente de ter vindo de Aléia por ser justamente o que esperava. E não era verdade, pois antes de a menina entrar no quarto, já soubera que a mulher do ministro também havia mandado geléia e da mesma qualidade. Poliana estava a pensar nisso quando, através da janela, viu o menino maltrapilho, sentado à beira da estrada, riscando o chão com um pauzinho. — Alô! — gritou-lhe. O menino olhou de todos os lados, a ver se era a ele que se dirigiam, e voltou a riscar o chão. — Alô! — você mesmo! — insistiu a menina, fazendo-o perceber de onde partia o chamado. Poliana foi ter com ele. — Você não tem cara de ficar contente, nem que ganhe um copo de geleia — disse-lhe ao chegar. O rapazinho remexeu-se, olhando-a de revés e continuou a riscar o chão. Poliana hesitou por uns instantes. Depois, sentou-se-lhe ao lado na grama. Apesar das suas valentias, ela às vezes suspirava por um companheiro da mesma idade. Daí o plano de conquistar a ele. — Meu nome é Poliana Witcher e o seu? O menino remexeu-se de novo, atrapalhado. Fez gesto de erguer-se, mas ficou no mesmo lugar. — Jimmy Bean! — grunhou, afinal, com indiferença. — Ótimo! Estamos apresentados. E eu contente de que você me tenha dito o seu nome. Certas criaturas não fazem assim. — Ouvem o nome da gente e calam o seu. — Eu moro na casa de Miss Polly Harrington. E você? — Em parte nenhuma. — Em parte nenhuma? Como pode ser isso? — Toda gente mora num certo lugar. — Pois eu não moro. Ando justamente procurando um lugar para viver. — E onde é esse novo lugar? — O rapazinho olhou-a com ar de mofa. — Boba! Se eu estou procurando um lugar, como poderei saber onde é? Poliana desapontou um bocado. — Não era amável esse menino, pois que lhe chamara de boba. Apesar disso, continuou. — Mas onde vivia antes? — Você parece que nunca levou alguma sova por perguntar demais, replicou o menino com impaciência. — Eu tenho de perguntar, disse Poliana calmamente. — Do contrário, não posso saber o que quero. — Se você falasse mais, eu não precisaria perguntar tanto. O menino deu uma risada, uma risada forçada, mas que mesmo assim tornou a sua carinha mais aceitável do que antes. — Pois muito bem, lá vai. Sou Jimmy Bean e tenho dez anos feitos. Vim o ano passado viver no asilo dos órfãos, mas a casa estava tão cheia que cansei de esperar minha vez e desistir. — Vou viver em qualquer parte, não sei onde. — Estou procurando. — Gostaria de morar numa casa de família. — Uma casa com mãe e não com professoras. — Quem tem casa tem parentes, mas eu deixei de ter parentes desde que meu pai morreu. — Estou procurando. — Já tentei quatro casas. — Nenhuma me quis, embora eu prometesse trabalhar. — Aí está. — É o que você queria. — Concluiu o menino, já em tom mais simpático. — Que malvadeza! — exclamou Poliana, apiedada. — Então, nenhuma o quis aceitar? — Eu imagino muito bem o que se passa com você. — Porque quando o papai morreu, também fiquei só no mundo. — E apenas tive as damas, que me recolheram até que tia Poli me aceitasse. — Espere! Poliana deteve-se de brusco, como empolgada por súbita ideia. — Uma ideia maravilhosa. — Escute. — Sei de um bom lugar para você. — Continuou ela entusiasmada. — Tia Poli o receberá. — Estou certa. — Não me recebeu a mim? — Não recebeu Fluffy e Buffy? — Quando os viu sarnentos pelo mundo? — Sem ninguém que os quisesse? — E eles são gato e cachorro. — Ó, venha comigo. — Eu sei que tia Poli o acolherá. — Não calcula como minha tia é boa. — A carinha de Jimmy iluminou-se. — Sério? — Acha que ela... — Eu quero trabalhar. — Já disse. — E sou forte. — Declarou arregaçando as mangas para mostrar o muque magrinho. — Está claro que sim. — Tia Poli é a melhor criatura do mundo. — Agora que mamãe foi ser anjo no céu, e há em casa dela montes de quartos, continuou a menina erguendo-se na ponta dos pés e abrindo os braços para acentuar o que dizia. — É uma casa enorme. — Mas talvez você tenha de ficar no quartinho do sótão, como eu, no começo. — Há agora telas de arame nas janelas e, por isso, não é tão quente como antes. E as moscas que trazem germes nas patinhas não podem entrar. Sabia disso? — Tia Poli tem um livro que conta tudo. — E ela o dará a ler. — Se você for bonzinho, digo. — Se não for bonzinho e deixar as moscas entrarem. — E como você também tem sardas, vai gostar de lá não haver espelho. — E o que se vê na janela vale por quanto o quadro existe. Concluiu Poliana parando para tomar fôlego. — Está bem, murmurou Jimmy, sem compreender metade do que ela dizia. E acrescentou. — Nunca vi ninguém falar tanta coisa junta. Poliana riu. — Pois então fique contente disso. Respondeu. — Porque enquanto estou falando, você não precisa abrir a boca. Ao entrar em casa, Poliana levou resolutante o seu companheiro à presença da assombrada Miss Poli. — Tia Poli, disse ela com ar triunfante. — Olhe só. Arranjei mais um. E coisa melhor que Fluffy e Buff juntos. Um menino de verdade. Ele não faz caso de ficar no sótão no começo. E diz que quer trabalhar. — Mas eu precisarei dele quase todo o tempo para brincar comigo. Já vou dizendo. Miss Poli empalideceu. E depois tornou-se rubra. Pensou não ter compreendido. Mas logo viu que compreender até demais. — O que significa isso, Poliana? Quem é este menino tão sujo? Onde o encontrou? — E sua voz vibrava áspera. — O menino tão sujo recuou um passo, olhando-o para a porta, enquanto Poliana sorria com enlevo. — É verdade. Esqueci de dizer o nome dele. Estou tal qual o homem. — E está sujinho, não? — Tal qual Fluffy e Buff, quando a senhora os aceitou. — Mas ficará ótimo logo que se lavar. — Como aconteceu com os outros dois. — Ó, ia me esquecendo novamente. — Chama-se Jimmy. — Tia Poli. — Jimmy Bean. — Perfeitamente. Aqui veio fazer cá. — Como? — Já disse isso, tia Poli. Respondeu Poliana, estranhando a pergunta. — Eu o trouxe para a senhora, para viver aqui. Jimmy queria ter um lar, uns parentes. E então lhe contei como a senhora havia sido boa para comigo, para com Fluffy e para Buffy. — E então a senhora vai recebê-lo, já que o menino vale muito mais que um gato e um cão. Miss Poli caiu numa cadeira, levando a mão à garganta, como se estivesse engasgada. A incapacidade de resistir já a ia empolgando, mas reagiu e retezou-se toda. — Isso também não, Poliana. — É a coisa mais absurda que você já fez, como se gatos e cães sarnentos não bastassem. Ainda me vem cá com pequenas crianças de rua? Aquela expressão foi como uma chicotada no menino. Seus olhos xisparam e seu queixo levantou-se. Deu dois passos à frente e arrostou sem medo a grande dama. — Alto lá! Não sou mendigo, nem desejo nada da senhora. Sempre quis trabalhar em troca de casa e comida. E não teria vindo aqui, se não fosse esta menina, dizer-me que a senhora era muito caridosa e boa. E estava morrendo por ter-me na sua família. — Mendigo? — Nunca! E fez movimento para retirar-se com uma dignidade que seria absurda, se não fosse de dar dó. — Ó, tia Poli! Implorou a menina. — Pensei que a senhora ficasse contente de o trazer cá. Eu era capaz de jurar que a senhora ficaria contente. Miss Poli ergueu a mão num gesto autoritário de silêncio. Seus nervos não podiam mais suportar aquilo. O caridosa e boa do menino soava em seus ouvidos e a incapacidade de resistir vinha vindo de novo. — Entretanto, fez um esforço supremo e disse com energia. — Pare com isso, Poliana, com essa eterna história de estar contente, 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 e querer que todo mundo faça o mesmo. Só ouço nesta casa essa palavra, contente. — O dia inteiro, a semana inteira, chega! O queixo de Poliana caiu de espanto e decepção. — Ó, tia Poli! Disse ela. Sempre pensei que a senhora ficasse contente de me ver contente e interrompeu-se, tapando a boca, fugindo da sala a correr atrás do menino que já ia longe. — Dime! Dime! — Exclamou ofegante ao alcançá-lo. — Espere! Escute! Estou tão triste do que aconteceu. — Triste não! — Não estou zangado com você, respondeu o menino com voz sentida. — Mas, mendigo, não. Isso não sou. — Está claro que não é. — Mas não deve zangar-se com minha tia, implorou Poliana. — Com certeza a culpa foi minha, que não fiz a apresentação da regra. — Tia Poli é boa e caridosa. — Sempre foi. — E eu que não lhe expliquei bem o caso. — O menino sacudiu o ombro, como quem não está dando muita importância ao acontecido. — Não se incomode. — Hei de achar quem me queira. — Não sou mendigo. — Não. — Você sabe. Poliana estava de testa franzida a pensar. Súbito, seus olhos iluminaram-se. — Escute! Já sei o que se há de fazer. — As damas da auxiliadora daqui vão reunir-se hoje à tarde. — Ouvi tia Poli dizer isso. — Pois bem. — Exporei o caso a elas. — Era assim que papai fazia quando desejava qualquer coisa. Educar os meninos pagãos ou arranjar novo tapete para a igreja. O rapazinho olhou-a com altivez. — Não sou pagão, nem tapete. — E essas tias damas quem são? — Não sabe de mim. — Exclamou Poliana, admirada. — Não sabe realmente o que é uma sociedade auxiliadora? — Não sei. — E se não quer contar, não conte. — Não me importo. E continuou a andar, sacudindo os ombros. Poliana apressou o passo e pôs-se-lhe ao lado. — É um bando de mulheres que se reúnem para costurar e dar jantares e pedir dinheiro e falar. Isso é que é uma auxiliadora feminina. São umas danadas de boas. Pelo menos as minhas lá onde morei foram. — As daqui não conheço, mas devem ser boas também, suponho. — Hei de falar-lhes sobre você hoje mesmo. O rapazinho voltou-se com ar feroz. — Não precisa. Com certeza pensa que vou ficar parado diante delas, a ouvi-las. Chamarem-me de mendigo e outras coisas. Muito obrigado. — Não, Jimmy. Não vai ser assim, insistiu Poliana, aflita. — Hei de explicar o caso muito bem. Você? — Sim, eu. Saberei falar como é preciso, continuou a menina, já alegre de ver que ele ia cedendo. — Há de haver entre as damas uma que o receba em sua casa. Quero trabalhar. Não se esqueça de dizer isso. — Preveniu o menino. — Não esquecerei, prometeu a menina. — Já segura da vitória. — Amanhã contarei o resultado. — Onde? — Lá mesmo na estrada, no ponto onde nos encontramos. — Muito bem. — Aparecerei por lá. — Creio que agora o melhor é voltar para o asilo. — Não tenho outro lugar. — Não tenho outro lugar onde dormir. — Fugi hoje de manhã. — Não avisei a ninguém que voltaria. — Mas eles pouco se importam. — E até haviam de gostar que eu não voltasse. — Não querem bem aos meninos. — Não são parentes. — Eu sei, concordou Poliana. — É assim mesmo. — Mas, quando nos encontrarmos amanhã, estará tudo arrumado. — E você, com uma boa casa onde morar e com parentes. — Adeus. — Não falte. — Duma das janelas do solar, Miss Polly estiver acompanhando a cena. — E quando os dois meninos se separaram, seguiu com os olhos o abandonadinho até perdê-lo de vista. — Nesse momento, suspirou e recolheu-se, pensativa. — Em seus ouvidos, cantava ainda o caridosa e boa do menino e ela sentiu no coração um peso. — Um peso, uma tristeza, como de quem acaba de perder alguma coisa de muito valor. — Capítulo 12 Na Auxiliadora Feminina O almoço no solar dos Harringtons foi uma recepção silenciosa, no dia da reunião das damas da auxiliadora. — Poliana bem que tentou conversar, mas nada conseguiu por não saber falar sem o emprego da palavra contente. — E Miss Polly já arde e vertia contra esse costume. — Nas tentativas que fez, apesar de todo o seu cuidado, deixou escapar vários contentes, o que fez a tia menear a cabeça num gesto de cansaço e desânimo. — Fale como entender, Poliana, disse suspirando, antes usar com liberdade quantos contentes quiser do que ficar aí feito gaga. E a imprevista licença iluminou o rosto da menina. — Obrigada, tia Polly. — É muito difícil falar sem ele. — Já me habituei de tanto tempo que jogo esse jogo. — Que, o que, esse jogo? — Inquiriu Miss Polly. — Sim, que jogo, o jogo que meu pá. E Poliana de novo interrompeu-se diante de mais aquela palavra proibida. Tia Polly enrugou a testa, mas nada disse. E o resto da refeição ocorreu em silêncio. Poliana estava contente de pouco antes ter ouvido sua tia dizer pelo telefone à mulher do ministro que ela não compareceria à reunião da auxiliadora por estar com enxaqueca. E quando Miss Polly subiu ao seu quarto e fechou-se por dentro, ficou indecisa entre entristecer-se com a enxaqueca da tia ou alegrar-se com o seu não comparecimento à reunião das damas. Como ela houvesse chamado ao Jimmy pequeno mendigo, seria ótimo que não fosse repetir as palavras tão horríveis mais uma vez. A reunião ia realizar-se às duas horas na igreja do bairro, a pouca distância dali. A menina planejou ir de modo a estar na igreja antes das três. — Quero entrar quando todas estejam reunidas — murmurou para si mesma. — Se não, pode acontecer que justamente a que não esteja presente seja a única disposta a aceitar Jimmy. Além disso, duas horas sempre quer dizer três horas lá na auxiliadora feminina. Calma e confiante, Poliana subiu os degraus da igreja e entrou no vestíbulo da sala de reunião. Um murmúrio confuso de vozes fê-la ver que chegara ao topo. A menina hesitou uns instantes. Depois abriu a porta e entrou. A surpresa de tão inesperada presença fez morrer o burburinho da tagarelice. Poliana adiantou-se, tímida. Agora que chegara o grande momento, sentia-se acanhada. Porque, afinal de contas, aquelas damas auxiliadoras não eram as damas suas conhecidas. Como passam as senhoras, saudou ela com polidez. E, diante das caras indagativas que viu voltadas para si, explicou. Eu sou Poliana Witcher e suponho que algumas das senhoras me conhecem. Eu, pelo menos, conheço várias. Fez-se um pouco de silêncio. Realmente, algumas das damas conheciam aquela já famosa sobrinha de Miss Harriton. E todas já tinham ouvido falar dela. Entretanto, nenhuma abriu a boca. Eu, eu vim expor um caso diante das senhoras. Gaguejou a menina, empregando inconscientemente as palavras que seu pai usava em ocasiões semelhantes. E, ao vê-la começar assim, as damas remexeram-se e entreolharam-se. Foi sua tia quem a mandou cá, indagou Mrs. Ford, a mulher do ministro. Poliana corou de leve. — Oh, não! Vim por mim mesma. Estou acostumada a lidar com as damas auxiliadoras. Foram as auxiliadoras da minha terra que me educaram. Alguém exprimiu uma risada. A mulher do ministro fez psiu e disse. — Sim, minha cara, exponha o seu caso. — Meu caso é Jimmy Bean. Suspirou Poliana. — Está atualmente no asilo de órfãos e não gosta daquela casa. Quero uma casa, como as outras, com uma mamãe em vez de professores. E quer ter parentes. Jimmy está com dez anos, completos. Eu imaginei que alguma das senhoras bem podia tomar conta dele. Será mãe dele. Já se sabe. — Ora, muito bem! — exclamou uma voz quebrando o silêncio que sobreveio ao discurso da menina. Poliana correu os olhos ansiosos pela assistência e, de súbito, exclamou. — Esqueci-me de dizer que ele trabalha. — Jimmy faz questão de trabalhar. Novo silêncio. Nenhuma das damas se manifestava. Depois, começaram a questionar a menina e assim souberam de toda a história de Jimmy, pondo-se a falar todas ao mesmo tempo como um bando de papagaios. A ansiedade da menina crescia. Muita coisa do que as damas diziam lhe escapava à compreensão. Por fim, percebeu que nenhuma desejava ter consigo o órfão, embora cada qual achasse que as outras devessem fazê-lo. As outras que não tinham filhos. Ninguém o queria. E a mulher do ministro propôs, afinal, que a sociedade se encarregasse da sua educação, cortando na remessa anual de dinheiro que fazia para socorrer os meninos da Índia. Várias damas falaram sobre o assunto, às vezes duas e três ao mesmo tempo. E falaram mais alto e mais desagradavelmente do que no começo. A maioria considerava grande desgraça para a sociedade se diminuísse a quota de dinheiro anualmente enviado para a Índia. E o que se seguiu não pôde Poliana compreender. Pareceu-lhe que as damas não faziam caso da aplicação do dinheiro. E sim, de que a sociedade figurasse em primeiro lugar num certo relatório, entre outras que também mandavam dinheiro para as missões na Índia. Tudo muito confuso, de modo que a menina ficou realmente satisfeita de ver-se fora dali, embora muito aborrecida com a solução dada. Não há dúvida que é muito bom, ia refletindo, mandar dinheiro para a salvação das almas dos pagãos. Mas as damas parecem agir como se meninos como Jimmy não existissem, ou nada merecessem. Eu, porém, acho que seria melhor salvar um menino como Jimmy do que fazer bonito nos relatórios. Eu acho. Capítulo 13 Depois de deixar a igreja, em vez de seguir para casa, Poliana tomou a direção de Pendleton Hill. Tinha sido um dia penoso e, como fosse feriado, assim chamava ela os dias sem lição de costura ou cozinha. Achou que um passeio pela floresta lhe faria bem. Com esse objetivo, subiu a colina de Pendleton, apesar do sol que fazia. Posso ficar fora de casa até as cinco e meia, ia ela pensando. E é mais agradável tomar pelo meio da floresta, embora tenha de subir o morro. Sempre achara muito linda aquela mata, naquele dia ainda mais, em vista do desapontamento que sofrera e dá as contas a dar a Jimmy bem no dia seguinte. Que pena não estarem todas aqui. Todas aquelas damas que falavam tão alto, murmurou a menina, de si para si, num suspiro. Tenho certeza de que mudaria as ideias e adotaria um Jimmy como filho. Poliana tinha certeza disso, mas não saberia explicar porquê. Súbito, entreparou atenta. Um cachorro havia latido, a pouca distância. Momentos depois, sugira a sua frente. Alô, cachorrinho, alô, exclamou a menina, chamando-o. Era já seu conhecido, pois o vira seguindo o homem, ou Mr. John Pendleton. E se o cachorro estava ali, era que o dono andava por perto. Poliana ficou à espera de ver Mr. John aparecer, de um momento para o outro. Não apareceu. E ela pôs-se a atentar no cachorro. Notou logo que agia de um modo estranho. Estava latindo, como se desse alarma de qualquer coisa, avançando e recuando, aflito. Em certo ponto, uma trilha cortava o caminho, pela qual se meteu o cachorrinho. Oh, esse não é o caminho para a casa de Mr. Pendleton, disse a menina, chamando-o. Ele, porém, não veio, e mostrou-se mais aflito ainda, avançando e recuando ao mesmo tempo, que soltava uivos de desespero. Cada olhar dos seus olhinhos pardos, ou cada movimento de cauda, era um apelo eloquente. E tão eloquente, que foi por fim compreendido. A menina pôs-se a acompanhá-lo. Logo adiante, o desespero do cachorrinho cresceu de ponto, e Poliana, afinal, descobriu a causa. Um homem jazia deitado ao pé de uma ribanceira pedigrosa. Com um grito de surpresa, a menina correu para lá. Mr. Pendleton está ferido? Ferido? Não. Apenas estava dormindo à cesta aqui, ao ar livre, respondeu o homem com voz irritada. Que é que você sabe, menina? Que é que faz? Que há dentro dessa cabeça? Poliana tomou fôlego, e conforme o seu costume, respondeu as perguntas literalmente, uma por uma. Mr. Pendleton, saber não sei muita coisa. E também fazer? Não posso fazer muita coisa. Mas, as damas lá da auxiliadora, menos a Mrs. Apesar. O que é que você sabe, menina? Apesar. É isso. Agora escute. A poli tem uma porta coxere com um solário por cima. Foi no teto desse solário que eu dormi. Isto é, que eu quis dormir, porque eles apareceram e tive que descer. O que? exclamou o homem sem entender nada. E voltando ao seu caso, pois bem, você abra a porta, atravesse o vestíbulo e no fundo do hall entre numa sala grande. Lá, sobre a secretária, encontrará o telefone. Sabe como se lida com o telefone? Oh, sei sim. Uma vez em que tia Poli... Pare com tia Poli, interrompeu o homem, fazendo um esforço para mudar de posição. Pegue o telefone e procure falar com o doutor Thomas Shilton. O seu número está numa lista que anda por ali. Procure-a. Se não estiver no gancho, está por perto. Sabe o que é lista? Sei. Como não? Eu gosto de correr os olhos na lista telefônica de tia Poli. Há uma tal variedade de nomes esquisitos. Eu, um dia... Diga ao doutor Shilton que John Pendleton está no sopé da barranca da águia, na floresta de Pendleton, com a perna quebrada. Ele que venha imediatamente e traga auxiliares. Que venha pela trilha que parte da casa. Perna quebrada? Oh, Mr. Pendleton! Que coisa terrível! Murmurou Poliana, arrepiando-se, como quem vê sangue. Poderei ajudá-lo? Ah, sim, pode. Pode consertar minha perna. E para isto, basta que pare de falar e vá fazer o que pedi. Murmurou o homem com voz fraca. E Poliana, depois de um suspiro, partiu a correr de olhos no chão para evitar buracos ou galhos secos. E também para não se distrair com a beleza da copa das árvores. Cinco minutos depois, alcançava a casa, que já conhecia de vista, por fora. Ficou impressionada com o maciço das colunas da varanda e a entrada imponente. Não se deteve na contemplação, porém, mais que um bocado, dar volta à chave e mover a pesada porta de carvalho entalhado. Ao entrar no vestíbulo, Poliana susteve a respiração. A despeito da pressa parou ali, dúbia, varando com os olhos o sombrio do vasto rau palaciano. Fervia um redemoinho de pensamentos loucos em sua cabeça. Era ali a casa de John Pendleton, a casa do mistério, a casa que não recebia ninguém, a casa que tinha um esqueleto escondido no armário. E Poliana estava lá dentro, sozinha, com uma missão muito séria a cumprir. Mas dominou-se com um gritinho, sem olhar para os lados. Atravessou o rau e alcançou a porta que havia no extremo. Abriu-a. Deu numa sala ampla, escura, revestida de madeira negra, no mesmo estilo do rau. Uma réstia de luz, vinda de uma janela entreaberta, permitiu-lhe ver a secretária com o telefone niquelado em cima. A lista telefônica não estava no gancho, e sim no chão. Poliana apanhou-a e correu a letra C, até encontrar o nome do doutor Shilton. Chão, chamou-o e teve a sorte de ser atendida. Deu o recado com voz trêmula de emoção e respondeu-lhe direitinho a todas as perguntas. Em seguida, pôs o fone no gancho e respirou aliviada de um grande peso. Correu os olhos pela sala e teve uma visão confusa dos reposteiros carmesins, das paredes cobertas de livros, da secretária em desordem, das várias portas fechadas, uma das quais devia dar para o esqueleto, por toda a parte, pó, pó, pó e lixo. Viu tudo num relance e retirou-se. O homem da perna quebrada admirou-se da sua rapidez, quando a viu voltar. Então, que houve? Não pôde abrir a porta? Poliana arregalou os olhos. Como não havia de poder, fiz tudo direitinho. Falei com o doutor que estará aqui o mais rapidamente possível, com os auxiliares e o mais que for preciso. Expliquei tudo bem explicado. E ele disse que conhece este lugar e que não era preciso que eu o esperasse lá na casa para acompanhá-lo. E eu vim correndo para fazer companhia. Realmente, sorriu o homem com amargura. Pois, olhe, não gabo o seu gosto, menino. Não, sou companheiro nada agradável. Quer dizer que é assim? Por ser tão rabugento? Obrigado pela franqueza. É isso mesmo. Poliana riu-se com doçura. O senhor é rabugento. Só por fora. Por dentro, nem um pouco. Ó, como sabe disso? Perguntou o homem enquanto procurava mudar a posição da cabeça. De mil maneiras. Sei, por exemplo, pelo modo como trata o seu cachorro. E apontou para a mão ossuda que a apoiava na cabeça do cachorro. É interessante como os cães e os gatos conhecem os donos melhor que a gente, não? Olhe, vou segurar a cabeça. Olhe, vou segurar a sua cabeça, disse Poliana mudando de assunto. O homem piscou várias vezes e gemeu enquanto mudava a posição da cabeça. No fim, suspirou de alívio ao tê-la no colo da menina em vez de tê-la no chão duro. Agora está melhor. Foi o que escapou dos seus lábios e calou-se por algum momento. A menina observava sua face sem poder concluir que estivesse dormindo ou não. Por fim, notou que tinha os lábios muito apertados a impedir que saíssem gemidos de dor. A própria Poliana quase chorou alto de ver um corpo tão grande e tão forte assim por terra, largado e imóvel. O tempo ia passando, o sol descambava e a sombra naquele trecho da floresta mais e mais crescia. Poliana ficara tão imóvel para não incomodar o homem que parecia uma estátua. Um passarinho chegou a aproximar-se ao alcance da sua mão e um esquilo rolou por ela com a cauda peluda, embora com os olhinhos vivos postos no cão. Súbito, este levantou as orelhas e rosnou. Em seguida, deu vários latidos curtos. Logo depois, a menina ouviu vozes. Um grupo de homens surgia. O mais alto de todos, de barba feita e olhar amável, que Poliana já conhecia de vista como Dr. Shilton, adiantou-se a sorrir. Então, menina, brincando de enfermeira? Oh, não, respondeu Poliana sorrindo. Estou apenas descansando a cabeça dele no meu colo. Remédio de beber não lhe dei nenhum. Mas estou muito contente de estar aqui. O mesmo digo eu, concordou o médico, dando começo ao exame do caso. Capítulo 14 A Geleia Poliana chegou um pouco tarde à ceia, na noite do acidente sucedido a John Pendleton. Mas nada lhe aconteceu. Nancy veio abrir a porta. Oh, estou tão contente de lhe botar os olhos em cima, Miss Poliana. Já são seis e meia. Sei disso, admitiu a menina ansiosamente. Mas não sou culpada. Absolutamente não sou. E acho que nem tia Poli me achará culpada. Não terá oportunidade para isso, observou Nancy, com a cara a escorrer satisfação. Ela se foi. Foi-se. Quererá dizer que o meu procedimento a fez retirar-se daqui? Embora a consciência de Poliana estivesse naquele momento atropelada pela recordação das cenas do rapazinho, do gato e do cachorro, metidos na casa contra a vontade de Miss Poli e dos contentes e papais que vinham ali escapar da boca. Ela não se sentia culpada e foi com desespero que exclamou. Oh, mas eu não fiz nada disso para que ela se fosse embora. Nancy abafou uma risada. O caso é outro, Miss Poliana. O primo de Miss Poli morreu em Boston e ela teve de ir vê-lo. Recebeu um telegrama logo que a senhora saiu e foi-se. Só volta nestes três dias. Agora sim, podemos ficar bem contentes. Vamos nós duas tomar conta da casa o tempo inteiro. A menina mostrou-se chocada. Contentes quando há um funeral na família? Não é do funeral que estou contente, Miss Poliana. É de... E Nancy interrompeu-se de chofre, com um brilho de malícia nos olhos, para em seguida acrescentar. Oh, Miss Poliana, não foi a senhora mesma que me ensinou o jogo do contente? Sim, replicou a menina com uma ruga na testa. Mas há certas coisas que não servem para o jogo. Um funeral, por exemplo, não há nada no funeral que nos possa deixar contentes. Podemos ficar contentes de não ser o nosso funeral? Contestou Nancy. Mas a menina nem ouvia. Estava já contando a história do acidente. A moça abriu a boca e arregalou os olhos, toda ouvidos. E assim ficou até o fim. No dia seguinte, Poliana encontrou Jimmy no ponto marcado, conforme a combinação. O menino mostrou-se desapontado de que as damas auxiliadora feminina preferissem socorrer pequenos na Índia a socorrer ele. Por fim, exclamou suspirando. Mas é natural. As coisas que a gente não conhece são sempre mais bonitas do que as coisas que a gente conhece. Quem sabe se há na Índia alguém que me queira? Poliana bateu palmas. É uma ideia. É isso mesmo, Jimmy. Vou escrever às damas da minha auxiliadora a propósito do seu caso. Elas não moram na Índia, mas moram no Oeste, muito longe daqui. O que dá na mesma. Os olhos de Jimmy brilharam. Acha possível que elas queiram recolher-me? Sem dúvida que sim. Não tomam meninos da Índia para criar? Nesse caso, podem fazer com você, como se você fosse um indianinho. A distância entre aqui e o Oeste já dá para não estragar um relatório. Vou escrever-lhes. Espere. Para Mrs. White, não. Para Mrs. John, Mrs. White tem mais dinheiro. Mas Mrs. John é quem dá mais. Não é engraçado isto? Uma ou outra, estou certa de que o receberá, Jimmy. Muito bem, mas não esqueça de dizer-lhe que eu trabalho, que pagarei a casa e a comida com o meu trabalho, insistiu o menino, sempre meticuloso nesse ponto. Não sou nenhum mendigo. E negócio é negócio. Ainda com a auxiliadora feminina, eu penso. E nesse caso, vou ficando no asilo até que você receba a resposta. Isso mesmo, concordou Poliana com entusiasmo. Havemos de resolver tudo muito bem. A distância em que você está delas vai facilitar muito. Eu, por exemplo, sou a indianinha de tia Poli. Você é, mas é a mais extraordinária menina que eu já vi. Foi a conclusão de Jimmy ao retirar-se. Só uma semana depois do acidente da floresta de Pendleton, é que Miss Poli soube do acontecido. E soube-o assim. Tia Poli havia dito à menina, a senhora deixa que eu leve geleia dessa semana a uma outra pessoa. Estou certa de que Mrs. Snow não quer geleia agora. Que é que tem você na cabeça, Poliana? Suspirou Miss Poli. É mesmo a mais extraordinária das meninas. Poliana refranziu a testa. Tia Poli, que quer dizer extraordinária? O contrário de ordinário, não? Está claro. Oh, então está bem. Fico muito contente de ser extraordinária. Exclamou a menina com um brilho de satisfação nos olhos. Mrs. White costuma dizer que Mrs. Halston era mulher muito ordinária. Uma não gostava da outra. Viviam brigando. E papai? Isto é, nós tínhamos um trabalho para manter a paz entre ambas. Corrigiu-se Poliana, atrapalhada. Com duas coisas. Não poder falar em seu pai por causa da implicância da tia. E não dever falar das brigas lá entre as protetoras da igreja. Como lhe havia recomendado seu pai. Sim, sim. É isso mesmo. Disse Miss Poli, um tanto impaciente. Você não pode dizer duas palavras sem meter no meio as tais damas do oeste. Reconheço isso, declarou Poliana sorrindo. Mas não posso evitar, porque foram elas que me criaram. Isto é, basta. E essa história de geleia? Não é nada, tia Poli. Nada de importância. Eu queria que a senhora me deixasse levar a geleia para uma outra pessoa. Esta semana. A senhora sabe, perna quebrada, não dura muito tempo. E os inválidos, como Mrs. Snow, vivem a vida inteira. Perna quebrada? Que história é essa, Poliana? A menina regalou os olhos. Depois sorriu. Oh, eu tinha esquecido. Pensei que a senhora soubesse. Uma coisa que aconteceu justamente no dia da sua ida para Boston. Encontrei-o, por acaso, na floresta. E tive de levar a chave, abrir a casa e telefonar para o médico. E depois fiquei com sua cabeça no colo todo o tempo. O médico e os homens vieram e tomaram conta dele. Está na casa agora. E como Nancy fez geleia, eu achei que devia levar-lhe. Só por esta vez. Posso, tia Poli? Pode. Pode. Mas quem é ele? O homem. Que homem? O Mr. John Pendleton. Miss Poli quase caiu da cadeira. John Pendleton. Sim, Nancy contou-me o seu nome. Com certeza a senhora sabe quem é. Mas você o conhece, Poliana? A menina meneou a cabeça. Conheço, sim. Ele agora fala e ri-se. Mas só agora. Descobri que é rabugento só por fora. A senhora sabe. Vou levar-lhe a geleia. Está quase pronta. Concluiu a menina, já longe dali. Espere, Poliana. Gritou Miss Poli, cuja voz soou severa. Mudei de parecer. Prefiro que a geleia vá para Mrs. Snow, como de costume. Poliana entreparou, desapontada. Ótia, Poli. Mrs. Snow estará sempre doente. E ele, só por agora. Perna quebrada não dura muito tempo. E já faz uma semana que a quebrou. Sim, eu sei. Ouvi contar que Mr. John Pendleton havia sido vítima de um desastre. Disse Miss Poli um tanto emperdigadamente. Mas, mas, eu não quero mandar geleia a John Pendleton, Poliana. Bem, sei que é rabugento e azedo, admitiu a menina. E creio que é por isso que não gostam dele. Mas, não direi que é a senhora quem manda. Direi que é lembrança minha. Ficarei contente de levar geleia. Gosto de Mr. Pendleton. Miss Poli tentou continuar sua resistência. Por fim, indagou com voz curiosa. E ele conhece você, Poliana? A menina deu um suspiro. Imagino que não. Já lhe disse o meu nome uma vez. Mas, Mr. John não ouviu. Pois que nunca me chama pelo nome. Nunca. E sabe onde você mora? Não, nunca lhe disse. Nem sabe que é minha sobrinha? Penso que não. Houve uma pausa. Miss Poli olhava para a menina com olhos distantes. E Poliana aproveitou-se daquele alinhamento para safar-se. Miss Poli, entretanto, acudiu a tempo. Muito bem, Poliana. Disse ela num tom diferente do habitual. Pode levar geleia a Mr. Pendleton. Como coisa sua. Veja lá. Eu não estou mandando nada. Cuidado. Não vá deixá-lo pensar que é coisa minha. Obrigada, tia Poli. Exclamou a menina exultante. E lá se foi correndo. Obrigada, tia Poli. Obrigado.